Final, João Gabriel já vem a primeira ação do time do São Paulo, pode pintar o gol, bem a batida! Com o Brito no segundo tempo pra atacar mais. Luiz Henrique levou pra linha de... Tentou muita ligação direta, a bola passou pouco pelo próprio Pedrinho que acabou saindo, a bola passou pouco pelo Caí. Tem uma galera criticando a... tem uma galera aqui criticando a qualidade técnica do jogo. Aqui fazendo análise do jogo a gente analisa aquilo que a gente vê, o jogo é muito bom. Pode não ser dos mais brilhantes tecnicamente, mas o jogo é legal, o jogo é divertido. Está conosco curtindo a nossa transmissão, todo mundo agora, hein? No 3, 1, 2, 3, pode dar aquele like aí, viu? E lá vem o Corinthians, mais uma vez, desce uma bola pro campo de ataque. Olha o Ítalo, vem dominando essa bola, biquinho da chuteira, ele tenta alimentar o Corinthians. Luiz Henrique se apresenta do lado direito, livre, a bola fica viva na entrada da grande área, tentou o lance, o Matheus. Fundo lá vem Luiz Henrique, recepcionou de novo, vem a devolução por mais! Grita gol, gritamos também. E olha o Tricolor, tentou essa bola, Luiz Henrique, lá vem Luiz Henrique, chama pra dançar! Aí não dá! Luiz Henrique de novo, devolução pro Mike, esse é Luiz Henrique. Bem a tabela, dominou ali com o Cauê, ele tentou o lance, volta de novo pro Vitor Mair. Ele tenta tabelar com o Rian, ganhou a linha de fundo. Seis a oito jogadores que tranquilamente compõem o profissional. Contundido, voltou hoje de contusão e já voltou fazendo gol, fez um belo gol hoje. Espaço, Luiz Henrique, vem pra cima do Vitor, levou vantagem no lance, Vitor! Moreno, de costas para a marcação, faz a proteção. Chega no apoio Vitor Mair, prende essa bola na linha de fundo, ele é habilidoso, é forte físico. 47 minutos, lá vem Corinthians, Vitor Mair, recebeu essa bola na entrada da... Boa bola no meio, cabe até o arremate do Nel Silva, deu um em cima na marcação. Cruzamento, Brian, rolou, saiu a tabela com o Pedrinho, Brian ganhou a linha de fundo, veio pro cruzamento, por baixo! Perda à direita o Ítalo, lá vem São Paulo, pode pintar, cruzamento pra área, olha que grande lance, invadiu a grande área, bateu! Corinthians é um grande time, vence por... A defesa do Corinthians deu uma bela de uma cochilada, porque ninguém subiu, pra levar pros pênaltis e 4 gols, pra se classificar direto. Luiz Henrique, caminhando com ela, Luiz Henrique encarou a marcação, tentou com o biquinho, passe a frente de novo, devolução pro Belém, vem cruzamento pra área, sobe... Vem no rebote com Brian, tenta exercer uma pressão, Luiz Henrique pedalou, encarou a marcação... Que joga mais lá pelo lado esquerdo, eles não tão acompanhando os alas do São Paulo, pra fechar esse espaço. E aí toda hora o Léo Maná e o Vitor... A marcação, abre bom a bola pra direita, o São Paulo agora tenta o avanço... Toda movimentação, você não perde nada no estádio, Alfredo Churini... ...nessa pressão, e agora o jogo tá equilibrado, o jogo tá equilibrado, predomínio das defesas, né? Você vê que fica um jogo de... Pela posse de bola, tentou o lance pro meio com o Léo Silva, perdeu a parada, Murilo, vem o passe por elevação, a bola vem... Henrique evita a saída da bola, manda um bom passe pra frente, o jogo fica eletrizante na fazendinha, o Corinthians não deixa por meio... A semana inteira, fiquei esperando, nós tivemos Corinthians, nós tivemos jogando, quando a gente ama, não vai ter esforço, nós tivemos jogar, tivemos jogar, tivemos jogar... Não vai ter esforço, nós tivemos jogar, tivemos jogar... Não vai ter esforço, nós tivemos jogar, tivemos jogar, tivemos jogar, tivemos jogar...